Agora Carnaval, Carnaval 2012. Hoje é dia de ensaio na quadra da Unidos de Vila Maria, escola de samba da Zona Norte de São Paulo. Vamos até lá falar com a repórter Renata Ribeiro. Boa noite, Renata. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Olha, a escola da Vila Maria acredita, claro que todo mundo aqui é muito suspeito, mas o sentido é que esse ano leva ao título de campeã do Carnaval de São Paulo. E a escola aposta no enredo para encantar os jurados, uma homenagem a quem faz o Carnaval aqui no Barracão de janeiro a janeiro, quem costura a fantasia, quem constrói o carro alegórico, os artesãos da festa. O Carnavalesco fala de uma Vila Maria feita à mão e fala da jornada das mãos, na criação do mundo, na história do homem e nessa grande festa que é o Carnaval. A quadra está cheia e agora que a bateria começou a ensaiar deve ficar lotada. Está afinada a bateria. Ouve só. A pessoa está se animando por lá.